Olá pessoal, nós voltamos com Hortas Urbanas e nesse décimo e último episódio vamos falar de dicas práticas para consumir de forma saudável os alimentos produzidos em sua pequena horta. Vamos lá? Aproveite seus alimentos de forma integral. As fibras, importantes para o bom funcionamento de nosso organismo, são encontradas em grande quantidade nas cascas, folhas, talos e bagaços. Então, não desperdice. Prefira preparar os legumes inteiros ou em grandes pedaços com pouca água, para evitar a perda de seus nutrientes. Ferva a água antes de cozinhar os alimentos, assim você diminui o tempo deles ao calor, reduzindo a perda de nutrientes e economizando gás. Aproveite a água utilizada no cozimento dos legumes para preparar arroz, feijão ou outros pratos. Consumir líquidos facilita a absorção das fibras. Hortaliças devem ser consumidas diariamente e de preferência cruas. As folhas verdes, tais como as de couve-flor, cenoura, rabanete, beterraba, abóbora, podem ser utilizadas em farofas, no feijão, em bolinhos, sopas, arroz ou refogados. Já os talos de agrião, espinafre, couve, entre outros, podem ser aproveitados no preparo de bolinhos, farofas, refogados ou arroz. Bom pessoal, esse episódio fecha a nossa série sobre a produção de alimentos de forma saudável em pequenas hortas urbanas. Eu espero que as dicas e sugestões que apresentei aqui ajudem você nesse projeto de ter uma alimentação mais saudável. Continue ligado que em breve nós voltamos com mais novidades para vocês. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho